Olá gente, bom estar com vocês, professor José Costa, na disciplina de filosofia e educação, curso de pedagogia, licenciatura em pedagogia do Instituto Federal do Norte e Minas Gerais. Esse é o nosso quarto momento, né, da última semana de aulas da nossa disciplina, que aqui, né, eu queria encerrar, né, as nossas aulas da semana com alguns, explorando alguns tópicos, né, da relação entre educação e política, né, de maneira geral, né, o título da nossa exposição aqui é escola pra quê e escola pra quem, né, a gente retoma aqui uma questão que a gente fez lá no primeiro fórum, né, então essa ideia de escola pra quê e escola pra quem, né, já tem um desafio político, né, que é o desafio da universalização, né, nessas duas questões, escola pra quê, né, pra que as pessoas vêm à escola, né, pra que as pessoas estão na escola, né, quais são as expectativas, escola pra quem, né, todo mundo que vem, né, num país desigual, complexo como o Brasil, a gente sabe que a escola é um desafio, né, da perspectiva do senso comum, às vezes a escola é um luxo, né, e as perguntas políticas aqui são várias, né, que escola a gente quer, né, que tipo de escola a gente quer, a gente quer uma escola de qualidade, José, mas qual qualidade, né, quem define o que que é essa qualidade? A gente tem um atravessamento curioso, né, nas últimas décadas no Brasil, que é a desvalorização da escola pública e a valorização dos espaços privados, né, quase todo o estado do Brasil vai ter uma escola privada, né, e junto com as outras escolas públicas. É, o que que aconteceu, né, nesse tempo que a escola pública foi tão desvalorizada? Isso é uma pergunta política importante, né, o que que aconteceu com a escola pública, que ela é cada vez mais desvalorizada? O que a gente precisa valorizar? A escola pública, né, nós vamos dizer, a escola pública, ela é fundamental, né, ligada aos preceitos da Constituição de 1988, né, um projeto de universalização de direitos onde a educação é fundamental, né, então a gente precisa ficar preocupado em relação a isso, né, com os processos de revalorização e reconstrução da escola pública, né, o que nos leva a uma segunda questão, quem está na escola, né, quer dizer, é, sociedades avançadas, né, sociedades que conseguem desenvolvimento, elas têm uma preocupação da educação como um bem primário, né, por que a gente não conseguiu fazer isso ainda, né, quais são os desafios da educação brasileira em ser valorizado como um bem primário? A gente pode fazer, porque tem uma reflexão mais profunda, né, mas a gente, não é, quer dizer, o processo histórico de formação da sociedade brasileira, ele envolve muitas desigualdades, muitas tensões, muitas, muitas diferenças, né, há quem defenda até que o processo histórico de formação da sociedade brasileira, ele envolve viventes, né, sobreviventes, que é quem consegue sobreviver esse duro processo e um terceiro, uma terceira categoria que são as sobras viventes, né, vai ter muitas dificuldades para se inserir nesse projeto, nessa organização sociopolítica, né, são as pessoas que sobram, né, então a gente tem aqui um desafio sócio-histórico de inserir brasileiros e brasileiras no processo de formação, né, a gente sabe que isso não é fácil, que isso não é barato, que isso não é simples, né, e a gente dá as voltas com isso em todos os momentos da nossa reflexão aqui no nosso curso, né, então, nesse momento eu gostaria que vocês pensassem nessa relação, né, de escola pra quê? Quem tem acesso à escola, né, quer dizer, que tipo de escola é oferecida, né, o que que a gente quer da escola? Nós vimos aqui o documentário, né, nós estamos vendo o documentário, né, aquele documentário eu sinto que já sei e traz várias reflexões sobre isso, né, que escola que nós queremos e pra quem que é essa escola, né, quem chega a essas escolas, quem não chega a essas escolas, quem sai dessas escolas, quem fica nessas escolas, né, são perguntas fundamentais pra nossa discussão sobre educação política, né, acaba que muitas vezes nós promovemos, né, sem querer uma, uma, uma separação, né, de quem mais precisa da escola e afastar toda a escola, né, pelo menos contas, até as nossas categorias mais básicas, né, um bom aluno é aquele quietinho, que faz tudo, organiza a vida, e um mau aluno é aquele que não faz nada, que não se comporta, que não estrutura, que não dá respostas, mas quais são, de onde esse sujeito vem, né, quais são as bases desses dois sujeitos, será que eles são viventes, sobreviventes ou sobras viventes? Será que a escola não é a única coisa que esses sujeitos têm? São perguntas aí que eu faço pra provocar. Então, de maneira geral, né, gente, nessa, nessa última, nessas últimas aulas, né, a gente pensou aqui na relação entre escola e cidadania, né, que tipo de formação é necessária pra construção dos cidadãos, né, dos membros da cidade, dos membros da polis, né, que tipo de educação a gente precisa, né, uma educação voltada pra que os sujeitos reconheçam seus direitos e seus deveres, né, a uma relação direta entre escola e cidadania, eu consigo bons cidadãos na medida em que eu ofereço bons projetos de formação com informações sobre o sujeito, sobre o outro, sobre a complexidade do mundo. Depois, uma relação entre escola e empoderamento, né, uma palavra da moda, mas que faz pensar, né, a educação como elemento que dá poder pro sujeito. Separem vocês, vocês estão aqui num curso superior buscando possibilidades, poderes, caminhos, né, é um processo de empoderamento, as pessoas passam a ter mais poder do que elas tinham antes, né, poder de escolha, poder de compra, poder de produzir, poder de realizar, poder de armar, né, então, além da cidadania, a escola oferece poderes, né, processos de empoderamento. Uma relação complexa e difícil que é a relação de educação e violência, há uma conexão entre isso, né, quer dizer, sociedades violentas tendem a ser, tendem a desvalorizar processos educacionais, né, afinal de contas, no processo educacional, ele oferece melhores condições de valorização da própria vida dos sujeitos. Bom, eu não posso morrer amanhã porque eu tenho um programa de formação da vida, não posso matar ninguém porque eu vou responder por isso, né. Os sujeitos aqui, eles passam, né, a ser mais informados sobre a própria condição, sobre o seu valor, o valor do outro, né, a tendência é que a violência diminui em sociedades formadas e estruturadas. Por fim, né, a gente tem uma relação bastante intensa entre escola e democracia, né, numa expectativa bastante otimista de que bons cidadãos, né, cidadãos bem formados serão capazes de construir um bom espaço social, um espaço social democrático, aberto, arejado, né, é uma expectativa otimista, mas que tá aí dentro das relações entre educação e política. O objetivo aqui, né, a gente foi levantar, né, dialogar com os textos, dialogar com a nossa condição, dialogar com a nossa história, né, que de hoje a gente deve partir, pra pensar as relações entre educação e política, né. Nesse último momento, né, quando a gente pensa escola pra quê, escola pra quem, a gente pensa os nossos objetivos, aí, como educadores e educadoras, né, qual que é o nosso papel nisso tudo. Lógico, a gente faz parte de uma grande estrutura, de uma grande história, de um grande país, né, que tá inserido num mundo cheio de complexidades, né, um mundo de desafios, né, um país construído com viventes, sobreviventes, sobras viventes, né, e que nos faz pensar uma educação como um bem primário, fundamental, pra que nós possamos nos desenvolver em uma sociedade, ok? Uma grande satisfação de estar com vocês, né, espero que as aulas tenham sido proveitosas, que vocês tenham um pouquinho de reflexões sobre esse nosso, nosso, nosso tópico tão importante pros nossos desenvolvimentos, tanto com pessoas, como com, tanto com o país, né, com uma grande satisfação trabalhar aqui com a nossa disciplina, e eu espero que tenha sido proveitoso. No mais, um grande abraço pra vocês e até mais.